Como decorar a parede da TV aí da sua sala? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que eu uso nos nossos projetos aqui pra te ajudar a decidir e escolher aí a decoração perfeita pra parede da TV da sua sala. Então ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra você não perder os conteúdos aqui semanais. Deixa o seu curtir aí que esse vídeo de hoje tá muito legal e deixa também o seu comentário a respeito desse assunto. Bom meus amigos, vocês veem aqui nos nossos projetos que grande parte deles eu uso a parede 3D em gesso pra decorar a parede da TV. E é por essa decoração que eu começo a te falar aqui que tem diversos modelos e tamanhos disponíveis pra você escolher e decorar a parede da sua TV. Por ser uma parede que tem além da TV, o rack faz a composição dela dando uma proteção maior para a parede, evitando que algum objeto venha a bater e danificar esse 3D. Então anota aí ó, parede 3D em gesso é a primeira dica, é um trabalho muito top que eu indico pra você fazer aí pra decorar a parede da TV da sua sala. Falando agora de revestimento cerâmico ou decorativo, também temos aí variados modelos que vão desde o mais simples até o mais caro, já que estamos falando de cerâmica né, ou revestimento exclusivo. Dentre eles eu destaco o tijolinho rústico, é um revestimento muito bonito que realça a decoração e traz aquela sensação de personalidade. Porém devemos tomar alguns cuidados aí com o restante da decoração da sala, pois tem que ter combinação com esse modelo de revestimento. Agora quer ver um produto que eu particularmente gosto bastante e é muito requisitado, é o papel de parede. Nessa decoração podemos viajar nas ideias, já que o papel de parede pode ser, por exemplo, uma imagem, uma foto personalizada, impressa e feita sob medida aí pra sua parede. Agora uma dica muito importante que eu vou te dar aqui ó, veja como fazer pra esconder os fios entre a TV e o rack, porque a gente sabe que esses fios aparecendo aí não vai dar certo, você precisa bolar algum esquema aí com seu pedreiro, com seu eletricista, com seu arquiteto, uma forma de fazer com que esses fios fiquem embutidos na parede pra esconder isso, pra não ficar entre a TV e o rack ali aparecendo. E se você quer saber mais desse assunto, deixa o seu comentário aqui embaixo de como decorar a parede da TV que eu vou te responder. Agora se você for usar um painel de madeira, que é muito comum na nossa decoração, principalmente na parede da TV, aí o problema do fio entre a TV e o rack tá resolvido, porque ele vai passar por trás ali, né? E ao mesmo tempo você tem a possibilidade de combinar esse painel de madeira com os móveis da casa, com o restante dos móveis da casa, né? Com o móvel da cozinha, com o seu aparador, enfim, é um painel de madeira que você tem mais uma opção de decoração pra parede da TV. E aí, gostou dessas dicasinhas aqui básicas que eu te dei? Se inscreva pra você não perder os nossos conteúdos aqui semanais com essas e outras várias dicas que a gente te dá, tá legal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.